Bom, nós estamos aqui com o Alexandre. Bom, Alexandre, aconteceu um problema aqui, a chuva deu um estrago danado aqui, hein? Pois é, ela passou aqui por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos, e deu uma estragada boa aí no nosso barracão aí, na nossa área de vivência. E as casas também, as casas tinham até sido entregue já, a maioria da parte, e aí estragou bem os telhados delas, algumas coisas aí. Tinha alguém presente no local? Tinha, o segurança estava no local aí. E pelo jeito ele é para super estado, então? Ah, um pouquinho, né? Ele escondeu dentro do carro dele aí, ficou meio apavorado, ligou para a gente aí, para a gente estar vindo aí, dar um apoio para ele aí. Mas não há muita coisa a fazer não, agora é só recuperar os bens estragados aí. Deu bastante estrago? Deu, deu bastante prejuízo aí, sim. Foi sim, é computador, é máquinas de trabalho da gente, é telhado que a gente vai ter que arrumar todo de novo, né? Bom, Alexandre, deu para perceber aqui que o vento fez alguns estragos nas residências, referente aí seus mutuários podem ficar tranquilos? Pode, enquanto isso aí pode ficar despreocupado que a PDCA vai arrumar isso aí, sim. Estudando aí, vai estar arrumando agora. Então tudo por conta da PDCA, a PDCA pode, os mutuários podem ficar tranquilos? Pode, pode ficar tranquilo que a gente vai providenciar e organizar tudo. Isso, a gente vai olhar quantas teias vão gastar tudo certinho aí e vai estar pedindo um caminhão de teia para a gente estar arrumando isso aí novamente.